Cirano no décimo festival de sanfoneiros de Limoeiro do Norte Música 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 Quando eu pensei que estava agradando, aquele senhor que queria ouvir a Azabranca, voltou O senhor quer ouvir a Azabranca? Meu redondo olhou para mim e disse, eu quero ouvir a volta a Azabranca Eu digo, lascou Eu quis correr, as pernas não deixaram Eu digo, então senhor, aí eu gritei alto também, forte Você quer ouvir a Azabranca? Você vai ouvir aqui do lado da igreja Vai ouvir aqui no baixo Música 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 Você quer ouvir a volta da Azabranca? Vem para o lado de cá, vem para o lado de cá Você vai ouvir aqui no teclado da sanfone Mas tem que ser as duas ao mesmo tempo Sim, senhor Então vamos lá Música 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 Mas nós somos brasileiros com muito orgulho Irmãos Irmãos, é o hino mais bonito do mundo Música 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 Música